Pessoal, vamos falar sobre a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, que ordenou a apreensão da monetização dos canais de alguns divulgadores bolsonaristas. Olha que coisa, decisão totalmente arbitrária e absurda. Mas vamos entender o que é exatamente esse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por Laxante do STF, Torcedor do Figueirense, Esquerda Liberal e Fábio RJ. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever por aqui. Pois bem, rapaz, o sistema está puto, meu amigo. O establishment está arrepiado de vontade. Bom, vocês estão sabendo da briga do Bolsonaro com o TSE, com o STF, coisa e tal. Na verdade, a briga do Bolsonaro é com o STF, a gente sabe disso. Ele está brigando com as urnas eletrônicas e coisa e tal, porque é o ponto fraco do STF. É onde ele consegue atingir os ministros do STF. Então, ele está fazendo esse tipo de coisa. Ótimo, bacana, legal. Agora, o que está acontecendo nisso daí? O STF está desesperado, está doendo. Está doendo nos caras. Então, eles precisaram revidar de alguma forma. Aquela votação da PEC do voto impresso mostrou que Bolsonaro ainda tem muito poder no Congresso. Então, eles estão tendo que fazer uma... A volta deles é complicada. Eles gostariam muito de tirar Bolsonaro do poder, simplesmente caçar o mandato dele, mas eles sabem que eles não podem fazer isso, porque se fizerem isso, vai ter sempre o exército lá para dar aquela guaribada legal, garantir que a coisa está indo nos eixos. Eles precisam de um motivo, né? Um motivo fácil, uma coisa que o exército não iria se opor, é se houvesse um impeachment de Bolsonaro. Isso não tem como se opor. Agora, eles estão explorando outras alternativas. Enquanto o Congresso estiver favorável a Bolsonaro, não tem o que eles fazerem. E o que eles estão vendo? Por que o Congresso não muda de lado? Porque a opinião pública não muda de lado também. Apesar dessa campanha que eles estão fazendo há meses e meses, tentando convencer o pessoal que Bolsonaro está errado, que Bolsonaro é o pior presidente do mundo, esse tipo de coisa, essa campanha toda contra o cara, não estão conseguindo fazer as pessoas mudarem de ideia. E aí, eles finalmente chegaram no porquê desse negócio. O porquê, é lógico, a gente já falou, a gente avisou esse problema antes, não ia dar certo esse ataque deles, porque hoje em dia você tem a informação descentralizada e distribuída. Você tem pessoas falando na internet. A maior parte da informação que as pessoas pegam hoje em dia é na internet mesmo. E olha que isso aqui ainda é 40% da população que está nesse esquema de prestar atenção em notícias da internet. A maioria ainda se guia por televisão. E isso está diminuindo. Ou seja, a quantidade de gente que vê a televisão está diminuindo, a quantidade de gente que vê notícias pela internet está aumentando. Ou seja, essa situação deles é ruim e tende a piorar. Então, beleza. O que eles viram? A única alternativa que eles têm é atacar o que eles chamam de canais de fake news sobre eleições. Fizeram uma medida bastante dura. Não vão suspender os canais, mas vão suspender a monetização. Mas pior, não é suspender a monetização do tipo daqui pra frente não monetiza mais o canal. Não, o canal continua monetizado, só que o dinheiro não vai ser pago mais para os influenciadores, vai ser enviado pro TSE. Olha que coisa, olha que sacanagem isso, né? Pra quem não sabe, o YouTube paga mais ou menos agora no início da última dezena do mês, dia 20, 21, 22. Ou seja, o pessoal que trabalhou o mês todo pra receber, quando for receber agora, dia 21, 22, não vai receber o dinheiro. O dinheiro vai pro TSE. Então, realmente é uma coisa complicada. E, bom, essa medida é errada por vários motivos. Mas, principalmente, ela mostra o desespero desse pessoal. O fato de eles verem que eles estão encurralados. Eles não conseguem mais manipular a opinião pública como conseguiam um dia. É algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Ou seja, em algum momento, o establishment iria se revoltar mesmo contra a informação descentralizada e distribuída. E isso geraria esse tipo de ação, né? Então, olha só. O que eles falaram? Primeira coisa, quais os canais que são afetados? Eu vou aqui no site do Vista Pátria, que tem aqui a listagem dos canais afetados. Adilson Nelson Dini, o Ravox. Alberto Júnior da Silva, um e dois. Bárbara Zambaldi Destafani. Essa aqui, a Bárbara, eu assisto sempre. Te atualizei. Camila Ábido, não conheço. Ravox, acho que eu já vi alguns vídeos dele, mas também não gosto muito, não. Emerson Teixeira de Andrade, não conheço. Fernando da Conceição Vlog do Lisboa, também não vejo muita coisa. Floria Política, Jornal da Cidade Online. Oswaldo Eustáquio, Roberto Boni, Canal Universo 1, Canal Universo 2 e Terça Livre. Aí tem outros aqui no Facebook, no Instagram, mas eu não assisto muita coisa aqui. É muito difícil monetização no Facebook e no Instagram, tá? Se esse pessoal tem, parabéns pra ele, é muito pouco provável. Eu nem sei o que eles estão falando de monetização no Twitter. Não existe monetização no Twitter. Pelo menos até onde eu saiba, não tem isso de monetização no Twitter. Enfim. E botaram até na Twitch TV, lá. Terça Livre e Vlog do Lisboa, né? Então, ou seja, no final das contas, o que eles fizeram foi justamente... Eles determinaram que o dinheiro vai pro TSE. Ou seja, não é que o canal deles deixa de ser monetizado, não, tá? Isso é pior, né? Você continua podendo mandar superchat, coisa e tal. Quem vai receber o superchat vai ser o TSE. Olha que coisa. Mas não foi só isso, não, tá? Eles determinaram também que, olha só, como é que é o termo que eles usaram aqui... Determinou ainda que as plataformas vedem o uso de algoritmos que venham a sugerir ou indicar outros canais e vídeos de conteúdo político, com exceção de pesquisa ativa pelos internautas por palavra-chave. Ou seja, eles estão proibindo o YouTube de funcionar. Em última análise é isso, porque o algoritmo do YouTube é exatamente esse. Consiste em você sugerir outros vídeos de acordo com aquilo que o pessoal quer assistir. O pessoal tem assistido, gostaria de assistir outros vídeos, né? Repara o desespero deles, porque eles sabem que as pessoas vão continuar assistindo esses vídeos, mas estão preocupados porque está cada vez pior isso. As pessoas estão assistindo mais esse tipo de vídeo. E veja, o que eles não percebem é que justamente é porque essa informação está livre e aberta para todo mundo. O que eles estão temendo aqui, o que eles estão perdendo aqui, é a capacidade justamente de manipular a informação. A informação está disponível, ninguém é obrigado a acreditar. O pessoal, eu faço vídeo aqui no meu canal. Se você não acredita, não gosta do que eu falo, não acredita em anarcocapitalismo, acha que eu falei besteira, beleza, não tem problema nenhum. É só você falar, ok, tem outros canais com outras visões sobre o tema, não tem problema nenhum. O que eles estão sentindo aqui é justamente que antes, como eles limitavam tudo o que era falado, não tinha problema. Agora que eles não têm mais esse poder, eles vão estar com esse problema, né? O que eu acho disso daqui? Eu acho duas coisas. Primeiro, que vai ser uma medida inócua. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, o forte da informação descentralizada e distribuída não são os grandes canais. Não é essa meia dúzia de canais aqui. Eu sei que para essas pessoas aqui é muito chato, como eu falei. Triste pra caramba. O pessoal está esperando de receber dinheiro agora, não vai receber mais. E é uma coisa complicada, você planeja a sua vida. Aliás, isso tem até uma implicação jurídica nisso daí, que eles, em última análise, estão confiscando renda alimentar. Existe um princípio jurídico brasileiro que não se pode confiscar renda alimentar. A pessoa vive do salário, por exemplo, você não pode confiscar o salário da pessoa porque ela vive daquilo. Em última análise, o YouTube é exatamente isso. Essas pessoas vivem disso, elas recebem do YouTube e vivem disso. Estou imaginando, né? Pelo menos algumas delas devem fazer isso. Então, em última análise, esse pessoal pode entrar na justiça com essa alegação justamente da questão alimentar. Tem mais argumentos judiciais também contra essa decisão, tá? Primeiro que fake news não é crime, não está tipificado em lugar nenhum do Código Penal, não tem nada dizendo que fake news seja crime no Código Penal, na legislação brasileira hoje. Tem um monte de iniciativas para colocar isso para funcionar, mas não tem nenhuma dizendo que isso é, de fato, um problema neste momento. Então, o cara tomou uma decisão punindo pessoas por algo que não é crime. Ele coloca aqui que fake news é uma coisa, depois ele fala de... Abuso de poder econômico e político. Isso aqui pode se aplicar ao caso de canais que são de políticos, né? Ele incluiu nisso daqui o canal do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o próprio canal do Bolsonaro e coisa e tal. O que é muito curioso, porque, na verdade, o abuso econômico é geralmente quando você bota dinheiro seu na coisa. Não é quando você recebe dinheiro pela coisa que está acontecendo, mas tudo bem. Agora, nos canais de pessoas físicas não faz nem sentido isso daqui, né? O uso indevido dos meios de comunicação social. Que diabo é isso? Isso é crime aonde? O que é isso daí? Corrupção, fraude? Cadê a evidência disso daí? É realmente uma coisa... Condutas vedadas a agente público e propaganda antecipada. De novo, ok, isso aqui pode se aplicar a canais de políticos, em tese, mas não. O que está acontecendo aqui é que ele está aplicando isso para canais de pessoas que não são políticos, né? Então, relativamente aos ataques contra o sistema... Enfim, eles não têm base legal nenhuma para fazer isso. É mais uma vez o STF, no caso, o TSE. Certamente essa ação aí partiu ou do Barroso ou da Alexandre de Moraes. Quem fez foi o Luiz Felipe Salomão, certamente pressionado por esse. Como vocês sabem, tem um espírito de corpo muito grande ali dentro. Então, certamente é Barroso pressionando o cara para fazer isso. Mas, no final das contas, é aquela ideia. Não tem... Estão extrapolando absurdamente a legislação, a própria Constituição, para fazer algo indescritível. Por quê? Porque estão apavorados. Mas, além disso, como eu estava falando, mesmo esses canais maiores, assim, isso não é o que faz diferença. É muito ruim para eles, não tenha dúvida. Mas não é o que faz diferença na população em geral. Por quê? Porque existem milhares de canais que falam coisas similares. Não tem como as pessoas não encontrarem a informação se elas não quiserem. A internet é essencialmente anti-governo. Ela é essencialmente anárquica, anti-establishment. O que está acontecendo é justamente isso. Eles estão bloqueando esses canais. Estão querendo que o YouTube não recomende mais canais. Mas, meu amigo, a informação flui. Pode dar um baque? Pode ser que tenha um baque, realmente. Não vou enganar vocês, não. Pode ser que, se o canal for marcado como canal político, ele acabe sendo não sugerido pelo YouTube. O que, certamente, vai dificultar... Vai gerar problemas para vários youtubers aqui no Brasil. Inclusive, para mim, é muito provável isso. A questão toda que eu acho é a seguinte. Vai fazer diferença porque eles querem. Não, não vai porque as pessoas, hoje em dia, elas têm acesso à informação e elas correm atrás da informação. Essas plataformas grandes são importantes, é verdade, mas tem milhares de grupos de Telegram, de grupos de WhatsApp, por aí, de coisas que eles não têm como influenciar. E pior, eles não estão ligados nem no Rumble. Porque eu acho que, no final das contas, a saída para esse pessoal vai ser o Rumble mesmo. O Rumble, vocês sabem, é uma plataforma indiana. Eu tenho um canal lá também, que justamente tem sido usada por pessoas conservadoras e pessoas que têm visão pró-Trump lá nos Estados Unidos, visão contra medidas de pandemia por lá também. E eu também tenho usado lá, de vez em quando, para fazer uma série de vídeos lá. Então, talvez esse pessoal indo para o Rumble seja uma coisa excelente, porque o Rumble não está aqui no Brasil. É um site indiano, não tem representação aqui no Brasil. Qual que é o problema do Rumble? Ele ainda não tem monetização. Mas ele já tem monetização nos Estados Unidos. Ou seja, o pessoal do Brasil indo em massa para o Rumble não vai ser difícil de conseguir monetizar o Rumble. E eles vão acabar criando um problema ainda maior, porque eles vão estar agora com uma plataforma que não está aqui no Brasil, que não tem aqui no Brasil. Ela funciona só lá na Índia, eles não têm autoridade por lá. Então, realmente é uma confusão que eles estão gerando aqui. Além disso, eu imagino que o próprio YouTube vai entrar na justiça brigando contra isso. Por quê? Porque esse tipo de ação que eles estão querendo tomar aqui, isso ferra o algoritmo do YouTube. E ele sabe que isso é preocupante, porque se isso cola aqui no Brasil, ele sabe que outros países podem partir para o mesmo caminho. Como eu falei para vocês, os Estados estão todos desesperados com esse negócio da informação descentralizada e distribuída. Isso machuca o Estado, machuca o establishment. Eles estão buscando maneiras de controlar isso, não conseguiram forma nenhuma. Esse tipo de coisa que eles estão querendo fazer aqui no Brasil mata o YouTube. O YouTube vai perder muito de relevância em termos de público que assiste lá, de pessoas que correm atrás da informação. E vai dar mensagem para outros canais, como o Rumble também, o Odyssey, BitChute, outras plataformas alternativas que muita gente tem usado por aí e funcionam muito bem. O Odyssey dá uma travadinha de vez em quando, mas funciona muito bem. E o Odyssey tem a vantagem de já ter alguma monetização no sistema. Não é muita coisa, mas tem alguma monetização, o que é algo positivo. E permite fazer live também. Pois bem, disso daqui, o YouTube, eu imagino, vai brigar contra essa decisão. E aqui cabe um outro último alerta que eu falo, o pessoal que está recorrendo ao governo, à justiça estatal, contra essas plataformas, brigando com a plataforma. Repara o problema que eu estou falando desde lá de trás. Achar que justiça estatal vai resolver esse problema, não vai. Ah, mas teve ganho na primeira instância, ganho na segunda instância, ganho não sei o que lá. É, pode ser. Pode ter esses ganhos. Vai resolver no final das contas? Não, não vai. Porque em algum momento essas ações vão chegar no STF e a gente está vendo claramente que lado que o STF pende, né? Eu, sinceramente, estou preocupado com isso daqui, viu? Não sei como é que vai ser o futuro imediato, não. É aquilo que eu falo pra vocês. O futuro a longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está indo no caminho da liberdade, que isso não vai afetar em nada a forma como as pessoas trocam informações na internet. Mas, no curto prazo, isso pode causar um bocado de confusão. Não, se segurem. O Estado tá puto. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.